Antes da Santa Missa, o mestre de celebrações do Papa, Monsenhor Guido Marini, falou da riqueza dessa celebração e fez um convite aos fiéis para que vivam bem esse tempo de anúncio do nascimento de Cristo. Um mistério que nos revela que Deus quis se fazer bem próximo de todos nós. É assim que o Papa Francisco fala do Natal. Na Basílica de São Pedro, o Papa, membros da Cúria Romana, de congregações presentes na capital italiana e, é claro, de fiéis de várias partes do mundo, celebram juntos o nascimento de Cristo. Na celebração, no Vaticano, existem dois momentos particulares que nos foram explicados pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Monsenhor Guido Marini. O primeiro é o canto da calenda, que acontece bem no início da celebração. A calenda é o grande anúncio do Natal, que justamente pelas palavras que a compõem e também pela melodia, nos faz saborear uma verdade que nós escutamos durante todo o tempo do advento. A espera de todas as pessoas e de todos os tempos é, enfim, respondida pelo nascimento de Cristo, único salvador do mundo. É isso que nós escutamos nesse canto e saboreamos. E depois também um outro momento. Quando o Papa atira do menino Jesus o véu que o cobre, doze crianças levam flores. É uma homenagem que, além do aspecto bonito e característico do gesto, nos recorda que perto do menino Jesus nós precisamos nos tornar crianças, porque para compreender esse mistério de amor é preciso fazer-se pequeno. Somente os pequenos compreendem o mistério do reino dos céus. Monsenhor Guido ainda falou sobre a profundidade dessa festa e o convite a deixar ressoar em nossas vidas o nascimento de Cristo. Penso que uma bela expressão de um grande bispo do primeiro século da igreja, Santo Inácio de Antioquia, possa nos ajudar a acolher o centro e o coração do Natal. Ele disse à sua comunidade, nada é melhor que Jesus Cristo. O Natal significa recordar justamente isso e, assim, recentralizar a nossa vida e caminho do que é o coração da nossa fé, aquele que é o Filho de Deus feito homem, nosso Salvador. Na tradição de Nápoles, uma cidade da Itália famosa pelos presépios, eles colocam entre os muitos personagens duas pequenas estátuas. Uma representa um jovem dormindo e o outro que está diante da Gruta de Belém maravilhado. Na verdade, se trata do mesmo personagem que vive dois momentos diferentes da sua experiência de Natal, do sono ao encantamento. E eu acredito que o caminho para nós deve ser justamente esse, passar dessa situação de adormecidos na fé e no amor ao Senhor e ser de novo encantados, maravilhados por este mistério do amor de Deus, que se fez visível no menino Jesus e retomar, assim, o nosso ardor na nossa vida de fé. E amanhã, ao meio-dia, o Papa Francisco vai ali na varanda da Basílica de São Pedro para dar a tradicional benção urbe et orbe a Roma e a todo mundo. Esta benção é exclusivamente dada pelo Papa no dia da eleição e também nas festas da Páscoa e do Natal. Antes da benção, o Papa apresenta diversas situações difíceis enfrentadas por tantos países do mundo, como guerras no Oriente Médio, conflitos em países da América Latina, fome e exploração na África. Um momento em que convida os fiéis a confiarem a Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, todas as aflições do mundo. Que todos possamos receber paz e conforto pela nascida do Salvatore. Vale lembrar que essa benção permite alcançar indulgência plenária também aos que acompanham pelos meios de comunicação.